Leonardo Gonçalves acompanha esse caso e chega agora com a gente para atualizar o estado de saúde das três. Esse caso que graças a Deus, Léo, teve um final feliz porque elas foram encontradas, mas foram encontradas debilitadas. Estavam ali sem comida, sem beber água potável. Conta para a gente como está o estado de saúde das três. Então, um ótimo dia para você, viu querido? Oi, Nayara, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que acompanham o Goiás no ar aqui na nossa Record TV Goiás. Olha, o estado de saúde das três é considerado bom. A avó de 45 anos, ela está internada na UPA, com perfil adulto, né, que a gente fala, a UPA da Vila Sul aqui em Anápolis. Ela deve continuar o tratamento na UPA até recuperar 100% da saúde e logo após, ela deve ser encaminhada para um atendimento psiquiátrico, já que ela apresenta problemas mentais. As crianças, elas estão na UPA aqui de Anápolis com perfil pediátrico. Por que que elas foram transferidas, então, do hospital de Goianápolis aqui para a cidade de Anápolis? A UPA pediátrica tem uma estrutura muito boa, um suporte muito bom, por isso elas vieram aqui para a UPA. E é o que nós vamos saber agora da diretora técnica da unidade, a doutora Elane Rios, é sobre o estado de saúde delas, já que elas estão... Adiá, mostra para a gente, por gentileza. Está vendo essa segunda porta? Elas estão ali, as duas crianças, junto com a acompanhante, junto com a mãe. Doutora Elane, como que está o estado de saúde das crianças? Bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia a todos. Elas chegaram bem, assim, um pouco desidratadas, com muita picada de insetos, né? Mas elas foram, já foram hidratadas, foram acolhidas, né? Pela nossa equipe multidisciplinar, que além do médico, a gente tem o psicólogo, o psicopedagogo, né? O pessoal da enfermagem, todos preparados para receber essas crianças, foram colocadas no isolamento, não porque seria necessário, mas pela privacidade. Hoje elas já foram hidratadas, os exames vieram bons, com exceção de alguns itens, né? Que mostraram o grau de desidratação, um pouquinho maior. Hoje a gente vai repetir os exames, agora na parte da manhã. E talvez elas estejam preparadas para ir para casa, já hoje à tarde. Doutora, a equipe multidisciplinar está acompanhando desde ontem, quando elas chegaram aqui, com psicólogos, nutricionistas, como que está essa interação das crianças com a equipe? E as meninas, elas estão visivelmente bem, está tomando soro, né? Para hidratar, então deve ir para casa hoje também, né? Sim, elas chegaram, foram acolhidas imediatamente pela equipe, né? Médica e da enfermagem, logo após a gente solicita, né? O acompanhamento psicológico, que a gente sabe do trauma que teve. Então elas estão tendo o acolhimento psicológico e depois serão encaminhadas, né? Para o local correto, para poder fazer o acompanhamento. Doutora, a menorzinha de 6 anos, ela está com vontade de comer feijoada, mas não é o momento ideal, já que elas ficaram muitos dias sem se alimentar. O que isso provoca no corpo do ser humano ficar muito tempo sem alimentar? Agora é aos poucos mesmo voltar. Sim, é aos poucos, né? É uma intolerância natural de quem fica em jejum por muito tempo. Então a dieta foi branda, ainda continua branda agora de manhã. A gente vai pedir para trazer o almoço, para ela ver a aceitação, ver se não tem vômitos, né? Se não tem, se nada compromete, se elas continuarem em casa e ficarem tudo bem. Elas precisaram ir, por exemplo, para uma sala vermelha ou não? Elas continuaram, deixaram que chegaram aqui na unidade, nesse isolamento, nesse quarto privativo. Como elas chegaram acompanhadas dos policiais e do conselho tutelar e dos pais, elas foram recepcionadas na sala vermelha, mas logo que a gente viu que não tinha gravidade, nós passamos ela para esse lugar de isolamento, mas pela privacidade, pelo movimento que isso gerou. A senhora disse que elas fizeram bateria de exames e que alguns apresentaram alterações. Isso é comum em caso de desidratação? Sim, no caso de desidratação a gente pode ter distúrbios dos eletrólitos, né? Da ureia, principalmente. Aí a gente hidrata e repete os exames para ver se estão todos normais e vamos liberar. Doutora, e como foi a sensação da equipe receber essas crianças, já que elas estavam desaparecidas, uma situação muito complicada e que elas sobreviveram seis dias sem comida, a equipe está dando muito carinho para elas também? Tudo, a equipe aqui, ela acolhe, é criança, né? Nós lidamos só com criança, então aqui o nosso acolhimento é direcionado para isso e sempre fica esse sentimento, né? De pesar e todo mundo acolhe com muito amor e carinho. Doutora, será que tem experiência aí? Há quantos dias, por exemplo, uma pessoa consegue ficar sem comida, já que elas ficaram seis dias somente bebendo água, o risco é muito grande de poder evoluir para um óbito se continuasse desse jeito? Com certeza, né? A desidratação é uma das principais causas de óbito no Brasil devido à diarreia, né? Nós investigamos se elas estivessem associadas à falta de alimentação, a uma água não adequada, se tivesse associado caso de vômitos, diarreia, com certeza não estariam bem desse jeito. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns a toda a equipe da Opa Pediátrica de Anápolis, que presta um excelente atendimento a todas as crianças e as duas, a de seis e a de onze anos, estão bem ali, ó, Nayara, naquela sala com a porta branca e uma placa verde, elas estão isoladas com a mãe, recebendo todo o carinho, toda a atenção, toda a medicação necessária. E agora há pouco, Nayara, chegou um pãozinho aqui com leite, com suco, com fruta, elas estão sendo muito bem atendidas aqui na Opa, Nayara. Léo, obrigada pelas informações, agradeço a toda a equipe aí. Imagina, né, a vontade, o desejo dessas meninas de comer tudo o que elas gostavam de comer. Antes, ficaram muito tempo ali, o desespero dessas meninas também. E aí, como disse a profissional de saúde, começa a desidratar a pessoa, começa a perder a consciência mesmo, a ter noção do que está acontecendo. Agora, olha só, eu tenho certeza que o Léo já assistiu, eu acho que ele chorou com esse vídeo, viu, Léo? Porque eu chorei, o pessoal daqui chorou também, não tem como não se emocionar, né, gente? Esse reencontro aí na unidade de saúde entre a mãe e a filha. E as filhas, né, olha só, que lindo. Deixa eu ouvir um pouquinho mais, rapidinho, rapidinho. Tem o áudio, não tem o áudio? Essa... Que delícia de abraço. Léo, obrigada pelas suas informações. Léo, obrigada pelas suas informações. Léo, obrigada pelas suas informações. Léo, obrigada pelas suas informações.